E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala, o Fernando novamente trazendo mais um vídeo, galera. Nesse vídeo aqui, quero fazer um vídeo rapidinho, né, pra mostrar pra vocês como vocês podem usar seu celular, qualquer celular aqui, ó, certo? Como uma webcam no aquele software da AMD, né, o Adrenaline. E na verdade é bem simples, galera, você precisa baixar um programa pra computador e um aplicativo pra celular, certo? Eu vou deixar na descrição o aplicativo Pro, só que ele é pra Android, certo? Mas também tem pra Apple, né, pra o iOS. Só que eu não vou ter o aplicativo da iOS Pro, mas só o da Android, do Android. Então, galera, o primeiro passo que a gente tem que fazer é baixar aqui no nosso programa pro computador. Você vai no Google ou no seu buscador aí, coloca Iron, certo? Você vai dar um Enter, galera. Aqui, ó, esse primeiro site aqui, ó, certo? Aqui tem pra webcam, para o Windows, para o Mac e para o Ubuntu. No meu caso, eu vou usar o Windows, ok? Eu vou salvar. Então, galera, depois de ter feito o download no computador, eu vou mostrar pra vocês como instalar. É bem simples, galera. Você vai dar um clique aqui no executável do programa. Vai aparecer aqui o menuzinho de instalação, vocês vão aceitar, certo? Aqui tem um segredo, galera, na instalação. Se vocês quiserem mais de uma webcam, mais de um celular, vocês podem escolher aqui, ó. Tá vendo? Número de câmeras. Eu só quero uma. Então, eu vou escolher só um. Se você quiser dois, três ou quatro, tem aqui, ó. Dá pra escolher até quatro webcam, certo? Você vai dar Next. Vai mostrar onde está lá, onde o programa vai ser instalado. Você pode escolher também, aqui em Browser. Vai dar mais um Next. Aqui está confirmando as informações que você aceitou, certo? Aí você vai dar um Install. Eu vou instalar aqui, mas eu já tenho instalado. Vamos ver se deu algum conflito. Ah, não deu. Você pode deixar selecionar isso aqui e dar um Finish. Galera, aqui tem duas opções. A partir do momento que abriu essa página aqui, o programa no computador, você tem duas opções. Você pode conectar o seu celular via Wi-Fi ou via cabo USB. Eu aconselho cabo USB, que é mais rápido, certo? Então, eu tenho aqui, galera. Eu vou conectar aqui. Eu vou agora aqui no celular. Eu acho que eu vou ficar sem a webcam por um momento, galera. Só um minuto. Vamos ver se apare... Ai, galera, apareceu. Eu desliguei aqui a câmera, né? E desliguei o Wi-Fi. Aí ele reconheceu na hora. Será que eu consigo aumentar? Beleza. Então, galera. Via Wi-Fi também é automático. Só que tem que estar conectado, galera, na mesma rede, né? Por exemplo, se a rede da sua casa chama Família Silva. Então, tanto o computador como o celular tem que estar conectado na rede Família Silva, entendeu? E USB é só conectar que ele deve reconhecer automaticamente. Galera, aqui a gente tem algumas opções antes de a gente ir para o AMD. Que a gente tem aqui. Esse aplicativo que eu vou deixar aí na descrição para vocês baixarem. Ele é o modo Pro. Então, a gente temos aqui, ó. Algumas formatos. Posso deixar aí 1080, certo? Aqui em 2K ou até 4K. Não vai fazer muita diferença se a sua câmera não tiver essa resolução. Eu estou usando a câmera frontal aqui, certo? E a minha câmera frontal é só 1080. Então, 1080. A gente pode escolher a câmera traseira. Só que ela está pegando a tela. Aí, ó. Está pegando a parede, galera. Certo? Aqui a gente tem algumas opções também como o microfone. Desligar ou ligar o microfone, correto? Aqui a gente pode inverter os lados, né? Certo? Quando você inverte aqui e lá, tanto no computador como no celular, vai inverter também. Podemos mexer na ISO, galera. Certo? Ou deixar automático. Podemos mexer na abertura também, galera. A abertura é da lente, né? Quanto mais aberta a lente, mais luz entra, né? Então, deixa automático mesmo, galera. Aqui é o branco. Aqui é white and black, na verdade, né? Ó. Essas configurações, galera. Eu aconselho deixar tudo no automático mesmo, que é a melhor opção para você. Aí, voltou, galera. Beleza. Feito isso, galera. Você conectou certinho. Não tem erro, galera. Baixou o programa do computador. Baixou o aplicativo do celular. Você vai instalar o programa no computador. E instalar o aplicativo no celular. Você vai conectar via cabo USB do computador. Direto no celular. Certo? E se for rede Wi-Fi, apenas conectar tanto o computador como o celular na mesma rede. Então, vamos abrir aqui o Adrenaline. Você pode abrir, galera, apertando aqui, ó. Com o direito no mouse. AMD Software, Adrenaline. Ou o Alt e o R, que vai abrir também. Aqui, galera, a gente vai em gravação. Correto. A gente vai ativar aqui, ó. Câmera, tá vendo? Gravação e transmissão. Gravar. Câmera. Câmera, cê vai ativar. Aí, ó. Ativou. Deixa eu só fazer um negócio que tá horrível. Agora eu tô lascado. Como é que eu vou tirar ele daqui? E pronto, galera. Fiz uma gambiarra aqui, né? Agora eu tô gravando pelo celular. E tô usando um segundo, outro celular como a webcam, certo? Como vocês podem ver, eu já tô gravando, mas não tá aparecendo aqui nada, galera. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó. Agora sim, tá vendo? Tá vendo que... Aqui, galera. A gente vai acessar aqui a câmera, mas a gente tem que ainda mexer, certo? A gente tem que ver. Deixa eu tirar ela aqui um minuto. Aqui, editar a cena. Aqui, galera. A gente vai posicionar a webcam onde a gente quer, certo? Eu vou colocar ela no cantinho aqui, ó. E vou agora acessar ela. Você vê que ela tá invertida, né, galera? Então, só que a gente pode ir ali pelo... Pelo Iriam e inverter, certo? A gente também pode fazer o seguinte, galera. Deixa eu tirar ela aqui um pouquinho. A gente vai aqui, editar cena, certo? A gente pode diminuir aqui. Vamos ver se ficou melhorzinho. É, tá vendo? A gente vai ter que ir aqui, mexendo aqui, ó. A gente vai mexendo aqui e vai atualizando lá na tela, tá vendo? A gente pode ver também aqui se no Iriam, ele não tá muito... É, tá normal. Então, tá isso aí, galera. Caso uma de vocês não apareça, o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em configurações, certo? Aqui, ó. Dispositivo de captura de vídeo. Vocês vão selecionar a Iriam webcam. Deve, galera, aparecer de primeira. Não deve ter erro de conexão ou não aparecer em nada, galera. Eu, quando eu fiz esse procedimento, foi na hora. E se, no caso de vocês mesmo, assim, não aparecer, é... Experimenta atualizar o AMD Adrenaline. E o seu computador também, os drives, né? Pra ver se acontece alguma coisa. Aqui a gente... Ah, vocês têm que ficar esperto também, galera, de selecionar o seu microfone. Porque de primeira, assim, ele vai selecionar esse aqui, se eu não me engano, ó. Microfone Weaver Webcam. Só que o que acontece? Ele vai captar o áudio do celular, né? O celular, aliás, que vai começar a capturar seu áudio. Então, é isso aí, galera. Aqui no... No editor de vídeo, a gente não tem muita coisa pra fazer. Só o tamanho mesmo. E olhe lá. A gente também pode escolher, galera, em aparecer na tela ou somente no vídeo. Ou seja, quando a gente estiver gravando, na tela não vai mostrar. Mas quando a gente terminar de gravar, vai aparecer, certo? Eu prefiro que mostre, porque aí eu tenho a certeza de que está gravando. A gente também pode selecionar aqui o chroma key, né? Selecionar aqui o verde. Selecionar a cor azul. Fica estranha. Como eu não tenho um fundo verde, galera, então eu acabo tirando aqui. Então, galera, essa aí é a dica de hoje. Uma dica rapidinho, só pra mostrar como é que eu faço pra gravar aqui com a webcam. E, na verdade, com o celular, como uma webcam. E rapidinho mesmo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu tento ajudar vocês, beleza? Um grande abraço, se cuidem, valeu e fui!